Eu sou o professor Marins e quero convidar você para no dia 22 de agosto, na Soriar Eventos. Você está comigo, nós vamos discutir o tema como ter sucesso em tempos de crise. E aí nós vamos discutir quais são as possibilidades que a gente tem de uma motivação pela razão e não pela emoção para vencer os desafios de um mercado tão competitivo como este que nós vivemos. Conto com você, 22 de agosto, 19 horas, no Soriar Eventos, uma promoção da Associação Comercial de Sorocaba. Até lá!